Socorre Não sei se é missão, tá vendo? Já me viu Fica de boa aí, fica de boa aí, fica de boa aí Finge de morto Pera, 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 finge de morto Z contra o S Fih lá que eu tô do lado, dou um kit de coisa aqui Eu matei ele Eu matei ele, mas aí me matou, filho da puta Aquele tia merda da... Alarma que bar AAAAAAAH Tem um play inimigo aí na... Vai perto Tô, tô aqui embaixo Mano, como é que você spawna junto? Dá pra nos spawna junto aí? Tô spawnando já contigo Não tem nenhuma área marcada no mapa, estranho Tá vendo? Esquema aqui de marcação é diferente Snapzill, valeu pelo foco Snapzill, valeu pelo foco Veículo Veículo, veículo, veículo no topo da montanha Se vocês nunca viram meu vídeo no YouTube, eu recomendo Só digitar lá TITROLEI Ah, mentira Vocês vão curtir, te garanto Fica de boa aí, fica de boa aí, fica de boa aí Caralho, buguei bonito aqui dentro do veículo, mano Não tem noção, mano Muito mito Ele vai explodir o carro, ele vai explodir o carro Ele vai explodir o carro, ele tá lá no topo da montanha Ele vai explodir o carro, pera Ele tá lá perto da... 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 da gun store Consegue entrar no carro? Consigo Um... então entra Um... dois... três... vai Veículo aqui embaixo da gente Na rua não, pise pau O carro tá tudo quebra Ele arrebentou a roda, que merda Que mais fácil de descer Tô buscando pra ter um... Desce, 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 desce Não vai subir ninguém, vai ficar todo mundo aí quietinho aí Não vai subir ninguém Veículo virando na montanha, hein Titã aqui AT Eita, chegando um tanque aqui Da onde? Bem na frente aí, nossa Não tô usando Eu tô... tô ocupado aqui Tinha papadeira, hein Eu tô ocupado aqui pegando arma, mano Tem uma caixa de arma aqui na frente Mas não vem não, não vem não Vai ser equipando... é... Se equipa tudo e depois eu vejo que sobe Não, tem bastante coisa, relaxa Tem navide, tem porra tudo Mas não tô falando Vai um primeiro Depois vai o outro Dá os dois a cara Demora um século pra carregar Ah não, nossa aqui minha... 308 Eu vou ter que trocar Vai, 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 vai Tá bem na frente da casa aqui, mano Não, essa tá vazia Não, essa não tá vazia Essa não tem nada não Pega nada na direita, nada na direita Isso, essa daí Tem uma navide no chão que eu dropei aí, ó Ok 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 Como se eu acho que não Eu consigo pegar também um titã, mano Só que só tem um míssel Ele vai tentando alguma missão aqui, tá ligado Só tem essas duas armas aí Eu vou continuar com a AMK então Eu vou continuar com a AMK que eu to mais acostumado com ela Então vambora, vamos subir a montanha ali porque a tenta tá andando ali em cima Explodiram aquele caminhão que a gente viu É, tinha um tanque chegando ali Ah, o tanque foi pra lá? Foi, foi ali pra direita Em direção a gun né? Isso Vai ser muito manjado se a gente for por aqui A gente vai ter que dar a volta na real pro outro lado Mas a gente vai ficar apertão pra aquele cara que tava dando tiro na gente Não to vendo ninguém naquela torre nas costas Ali na frente, na gun, tá com um... É, um alvo de alto valor, tô vendo Alguém com dinheiro na mão Olha só Não, nunca mais, nunca mais Deve ter guardado dinheiro já Agora ele tá de novo, 143 mil Deve ter caído e alguém reviveu ele Tô ouvindo o barulho do tanque hein Eu ainda não Vamo colando ali, vamo colando ali Vamo seguindo Vamo colando ali, vamo seguindo Não consigo botar essa mira não Isso mesmo? Melhor que nada Parou o barulho do veículo Parou o barulho do veículo Não sei se explodiram ele Acho que não Porque eu não escutei barulho de explosão Ou se ele parou Acho que se alguém desceu, tá ligado? Agora eu tô vendo um cara ali Eu tô silenciado Tô, peguei Eu ia pegar na vid, mas essa aqui tava silenciada Eu peguei ela Eu vou nem enxicar Tô com um X aqui É, eu tô com... Tira aqui Eu tô com uma mira curta Tá ligado? Mas... Silenciado Ele usa muito Acho que pode achar essa galera aí O cara lá na torre hein Foi o cara que eu tava dando um tiro aqui antes Não sei se você tinha visto Poxa, nem te conheço Só vou te assistir sempre agora Porque você agora Você joga o melhor jogo já feito na minha opinião Mesmo contato de polícia Jogo incrível Então eu concordo mano É um dos melhores e mais completos jogos no mercado Hoje em dia É uma arma triste Obrigado pela consideração Bem vindo aí mano Eu costumo jogar bastante escape com Tarkov Mas... Deixei o escape com Tarkov de castigo Estamos jogando aí Hoje um pouquinho de... Arma 3 Tem que ficar de olho naquela montanha lá em Odarak Tô olhando aqui Tô olhando aqui um pouco mais pra baixo também Pra ver se não vem ninguém A gente vai ter que correr nessa gun store mano Porque ele tá muito aberto Só vem, só vem, só vem Corre, claro Eu queria ter um GPS pra poder abrir o mapa mano Pra saber a distância da gun store Eu não queria alertar o cara antes de... Usa a marcação no mapa pô Já marquei ele mais ou menos Não sei se tá certo Acho que tá no meio da gun store Ah, ele tá lá em cima Ah, ele tá lá em cima Captura bloqueada, tem alguém aqui? Tá voltando Tá voltando Tá voltando Cadê esse cara? Tira ele da esquerda hein É na gente hein Não, não é na gente não Mas é na nossa direção Deve ser o outro que tá aqui Ou eles viram que tá... É, ou eles viram aí Opa, opa, opa Opa, opa Tchim, 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 tchim Tomei Tomei nas pernas Tá, dá pra te reviver não, né? Não, não, vaza Tô vendo o cara que também chega É aquele cara lá Tchim, tchim Cadê? Bota a cara aí, filha da c*** Só tem um aí contigo Tô pegando de spawn Tô paciente Muita Cff Consegui spawnar aqui não? Eu spawnei o quê? Morto? Acho que eu spawnei morto É Só spawnei bugado Que eu spawnei e já te mataram? Foi isso? Não, não, foi bug item mesmo Tentando guardar teu luxo, tá ligado? Pra ninguém ali Mas eu acho que o cara ainda tá lá Ele tava mais ou menos na marcação Vou marcar ali pro tu Eu to dentro da gun Alex Antônio Ferreira, valeu pelo follow Seja muito bem vindo meu brother Muito obrigado Ah, ele tá dentro da gun em cima Eu acertei muito o tiro nele Não, esse é outro Aqui dentro da área só que tinha um O que a gente tá tomando era de fora O que a gente tomou foi do outro Deixa eu invertir esses botões Antes que eu faça a merda de novo Não, é o Team BR, valeu pelo follow Seja muito bem vindo meu brother Bem vindo aqui tocando Tá tentando me achar Tacho contra dois aí Eu to ligado Não consigo entrar Não consigo entrar porque tá bloqueado Eu sei aonde que tem um, tá ligado? Segundo eu consigo spawnar Segundo eu consigo spawnar Ele tava em cima? Deve tá arrofado Saiu um, to conseguindo spawnar agora Saiu um, to conseguindo spawnar agora Matei um, tem um ali Ah, o outro cara ta vindo O outro cara ta vindo To spawnando aqui Spawnou? Vai dar tempo Beleza Ainda não Não, tu conseguiu, vai conseguir É que eu só spawni meio longe Matei ele Tá o segundo? Matei ele? Não, o segundo eu não sei onde ta O outro cara Rolando no prédio É, to aqui né Acabei de ver o segundo Toma Tem uma montanha ali Pega a arma ali no canto ali, pega a arma dele ali no canto ali Pega a arma dele ali no canto ali Esse jogo aqui é uma arma 3 mano É um jogo de ação militar né Eu acho que o outro vai tentar spawnar mano aqui também A gente ta em maioria, é difícil ele conseguir spawnar Eu vou tentar flanquear esse cara Quando você tiver pronto aí você me fala Se o jogo carregar eu consigo Como assim carregar? Não, é que ele ta pensando demais Pra trocar a arma Ah tá Veículo hein Veículo Fala isso agora Ficou pros fundos aí Tocando aí Esse modo que a gente ta jogando aqui é o modo wasteland Ou seja, é um modo de sobrevivência né A gente ta jogando como independente, existem dois times e o time independente O time independente é um centime vamos dizer assim Vou fingir de morto aqui Ele ta marcando aqui o brand Eu acho que o cara morreu ali, o cara morreu ali, o Darak Eu to marcando a entrada aqui O foda é que esse tanque não vai morrer com uma só É wasteland? Sim é wasteland Hum Eu não to mais escutando ele Ele foi embora Quer dizer, ele foi lá pra baixo Quer dizer, ele foi lá pra baixo Eu acho que ta bugado isso aqui Eu lembro que tinha uma parada dessa Você ta aqui comigo? Não, eu to aqui na... Tá, tem alguém aqui comigo Não sei exatamente onde, eu só escutei os passos Se você deitar assim de lado, que nem eu to fazendo galera Tipo assim, ta vendo que o cara na minha frente ta morto Os cara olha assim e pensa que eu to morto, ta ligado? Ai, o teito se deslata Fiquei os cara na minha Olha ele ai, fala parvarote Beleza meu brother, como é que você ta? Partiu wasteland parva O vincula O vincula voltando É o avião O cara ta falando de avião aqui do sujeiro Só ta a gente aqui, outra maioria no caso Uhum É, tem alguém dando tiro aqui Não, mas o território ta vivendo pra gente Ah sim, sim Tem alguém dando tiro em mim aqui Ah Pera O tank ta voltando O tank voltou hein, parou ali em cima Não, é outro É outro É outro É outro Ta mirando ai pra tu Zarak Na casa Tô procurando que assim eu não consigo Cuidado por que ainda não conhecia Boa Vávula Vávula Trong etwa É ae, acho que... Falai ... Force ... ... ... ... ... ... Tem um só na área. Acabou de sair. Tem um cara aqui comigo, tá bem na frente. Acabei de ver, acabei de ver. Tá bem aqui na minha frente. Tá bem na minha frente, tem dois. Estão dois, hein? Estou indo para você, Darak. Virei uma 8. Eles estão ligados que a gente está por aqui. Tá na minha frente, deitadinho aqui, o safado. Deu para perdoar. Tinha que levantar e matar ele. Não, não. Tá vindo aqui, Darak. Já encostava na carga. Tinha um comigo e a arma estava no single. Peguei eu que tava curtindo Deu bem feio agora Não vi se foi lá pra cima mano Ele vai ter que salvar o amigo dele lá Tá olhando em volta Vendo se vê alguém Deve estar sozinho no tanque coitado Graças a Deus, bem melhor agora com essa volta faz 30 anos É isso ai mano, valeu meu brother Faz mais live de Westlater Gosto demais nesse jogo, eu também Thiaguera Lá lá lá, vai ter nossa boa amigo dele Tem um só ai contigo Ele tá dentro do tanque Ele vai tentar salvar o amigo dele Não era anti-aéreo não mano, era anti-tank mesmo Se tu spawnar avisa hein Tô spawnando Só que eu boto pra pé carregar antes Ele tá indo pro seu lado ai, cuidado hein Ai não, tu tá na minha frente Deita, deita no chão, deita no chão, finge de morto mano Corre lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre 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 Não era anti-aéreo não mano, era anti-tanque mesmo Só que Tava muito perto Será que era anti-aéreo não Será que era anti-aéreo não Será que era anti-aéreo não Eu tô bem atrás da Do carinha Então ele vai ter que sair do tanque Pra me matar Vai vai, desce, desce Eu vou fazer o que Eu vou fazer o que Vou voltar hein Ah não dá Nossa mano Eu dei cinquenta tiros no cara O cara me deu um só Que isso É zoeira Aí foi zoeira Oh